Hoje eu vou te ensinar a como mudar o idioma da Alexa, isso mesmo. E pessoal, se por acaso a sua Alexa está em outro idioma que não for o português, você vai aprender a como deixar a Alexa em português novamente. Alexa, calendário para hoje. Olha pessoal. Alexa, para. Você vai aprender o passo a passo completo de como alterar o idioma da Alexa agora. E pessoal, para você mudar o idioma da Alexa é muito simples. Deixa eu aumentar o volume dela. Olha, beleza. Aqui no seu celular você vai abrir o aplicativo da Alexa. Em seguida pessoal, o que você vai fazer? Mais tarde, vou procurar aqui pela Ecopop, porque a minha Alexa é uma Ecopop, beleza. Vou clicar em cima. Olha. E observe que ela ainda está em inglês. Olha. Alexa, calendário para hoje. Olha pessoal. Ainda está em inglês, beleza. Você vai abrir o aplicativo, beleza. Vai abrir o dispositivo que você tem, que no caso a minha é a Ecopop, Alex. Tá. Deixa eu abrir aqui a Ecopop, beleza. Vai clicar nas configurações. E aqui você vai procurar pelo idioma. Tá. Você procura pelo idioma. Tá aqui o idioma. É espanhol e inglês. Clique em cima. É só você selecionar o português, beleza pessoal. Inglês e português. Clique em OK. Toque em OK novamente. Atualizando. Pronto pessoal. Alexa. Alexa. Calendário para hoje. Olha aí pessoal. É desse jeito que você altera o idioma da sua Alexa. Tá. Você pode abrir o aplicativo aqui da Alexa pessoal. E aqui na página inicial do aplicativo. Deixa eu abrir novamente. Olha. Você clica aqui nesse mais. Tá. Nesse mais. Clica aí. É. Nas configurações. Esse aqui é outro método. Aí você clica nas configurações do aplicativo Alexa. E aí você procura pelo idioma. Aqui. Tá. Você seleciona o português. É só você procurar o português. E você pode estar selecionando. Beleza. Então é desse jeito que você altera o idioma da Alexa. Aí. Em 2024. Gostou? Curta. Compartilha. E não esqueça de se inscrever no canal. 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 E aí